Olá, meu amigo, olá internauta, olá militar estadual, eu sou Rodney Danka, sou professor dos cursos CPP, sou capitão da reserva não remunerada da Polícia Militar de São Paulo, fiz a Academia do Barro Branco, fiz o CFO, hoje trabalho em outra instituição pública. Nesse vídeo, como professor, eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas quanto à Lei Orgânica Nacional das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares. Essa Lei Orgânica aqui foi aprovada na Câmara dos Deputados e se encontra no Senado Federal para apreciação dos legisladores. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu recebi em meu WhatsApp e também nos comentários do vídeo anterior, muitas manifestações de militares estaduais pedindo esclarecimentos quanto a dois institutos, principalmente o Instituto da Permuta entre Militares Estaduais e também do Instituto da Sessão de Militares Estaduais. Eu vou explicar tudo, vou pôr o dedo na ferida, vou mostrar os empecilhos jurídicos, os obstáculos jurídicos, mas a gente vai torcer para que isso seja uma válvula para diversos militares estaduais que prestaram concursos, que estão hoje, tanto na polícia quanto no corpo de bombeiro de outro estado. Quando você é mais jovem, quando você tem amor à profissão militar, quando você tem amor à profissão policial, à profissão de corpo de bombeiros, você sai do seu estado, você sai do Nordeste, vai fazer prova no Sul, você sai do Sul, vai fazer prova no Centro-Oeste, é normal entre essa migração de concurseiros. Eu vivenciei isso quando eu saí da polícia militar e preciei concurso para outro órgão público, só que eu permaneci no meu estado. Depois de 5, 10 anos, a saudade bate porque você tem laços afetivos ao seu estado, laços afetivos aos familiares que você deixou. Então, essa lei, o capitão, o deputado capitão Augusto, traz esses dois institutos. Mas esses institutos, eles precisam de normativo. Então, é disso que a gente vai falar. Se eu não pedir, vou pedir o like. E, tendo alguma outra sugestão, uma outra visualização, é importante que você coloque seus comentários aqui embaixo. Deixe a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você é em outra visão. É assim que a gente cria uma comunidade forte de militares estaduais aqui no canal do CPP. Tá bom, gente? Então, para que a gente tenha certeza do que a gente esteja falando aqui, eu estou colocando aqui do lado o projeto de lei que institui a Lei Orgânica Nacional das polícias e do Corpo dos Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e também dos territórios quando surgirem. Vamos ver se essa é a lei que foi encaminhada para o Senado? Eu vou descer até o final e a gente vai ver quem assinou. Quem assinou foi o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Quando ele encaminhou para o Senado? Dia 20 de dezembro. Então, eu estou com texto legal. Nos comentários, muitas pessoas falaram, ah, esse não é o texto original. Eu sei que existe uma confusão jurídica em diversos textos, porque essa lei, o projeto de uma nova lei orgânica nacional, ela transita lá na Câmara dos Deputados desde o ano 2001. Então, tem muitas alterações. Mas esse que eu estou mostrando aqui é o último texto. E aí, é o texto que foi encaminhado. E aí, a gente tem um instituto, que a gente chama Instituto, que a gente vai buscar aqui, que é o Instituto da Permuta e da Sessão. Eu só vou colocar diretamente no artigo, já encontrei. É o artigo, se não me engano, 41. Vou deixar aqui. Isso, artigo 41. Então, turma, esse Instituto da Permuta, nós vamos encontrar lá no artigo 41, aqui, no 41. Então, você pega o texto para ler com calma, mas eu vou fazer toda a interpretação com você. Diz o seguinte, vamos prestar atenção. Após solicitação dos interessados, quem são os interessados? São os policiais, os policiais e são os bombeiros militares. Então, quem se manifesta? A solicitação dos bombeiros e dos policiais. Então, após solicitação dos interessados, os integrantes dos cargos das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares dos estados, distrito federal, pensando aqui, dos territórios, poderão exercer funções no âmbito de outro ente federado. O que ele está falando? O deputado está dando essa opção, pela lei, de um policial ser do São Paulo e trabalhar no Rio de Janeiro. O policial do Rio de Janeiro trabalha no Espírito Santo. O policial do Espírito Santo trabalhar no Acre. O policial do Acre trabalhar no Amazonas. O do Amazonas trabalhar no Rio Grande do Sul. Eu sei que aí vai envolver a cultura institucional, a cultura organizacional, mas ele está dando essa opção. Essa opção. Mediante, e aqui eu quero destacar, aqui eu quero destacar, mediante permuta ou sessão. Grava isso, mediante permuta ou sessão. Condicionada a autorização expressa dos respectivos comandantes gerais. Seja da polícia militar, seja do corpo de bombeiro militar. Então, quem vai autorizar não é o governador, não é o secretário de segurança pública, secretário de defesa social, secretário da defesa civil, quer onde esteja a organização militar, seja policial, seja bombeiro. Quem autoriza é comandante geral, mas os interessados, eles devem se manifestar. Você é policial, por exemplo, do Paraná, conhece o policial de Santa Catarina, vocês desejam trocar de unidade, a lei nacional vai prever. É possível. O comandante geral que autoriza, nem governador é, nem secretário. Isso é uma facilidade grande. Calma, calma. Eu vou mostrar os problemas disso. Então, os comandantes gerais, eles autorizam, observando a legislação aplicável. A primeira legislação, ponto, é essa nova lei orgânica. Só que você vai ter que observar as legislações dos respectivos estados, estados, se vai permitir isso, e também do Distrito Federal. Todo mundo vai querer ir para o Distrito Federal hoje, hoje, por razões óbvias. Razões óbvias. Que é a CJ, acho que você entendeu. É isso? Porque lá se ganha mais. Aí o policial de lá, o bombeiro de lá, vai querer sair e trabalhar em São Paulo, trabalhar no Rio, trabalhar no Acre, talvez em Santa Catarina sim, talvez no Paraná. Não sei. Então, já começamos com um problema. A troca vai ser vantajosa para um, mas não para outro. Para uma pessoa e não para outra pessoa. Então, aí, eu já vou ter um empecilho, mas é de encontro. Mas vamos supor que a gente encontre dois policiais, dois bombeiros, que queiram refetuar essa troca. Beleza. Isso é chamado de permuta. Então, quando se fizer permuta, ou a sessão, preste atenção nessa redação. Sem qualquer perjuízo. Asegurados todas as prerrogativas, os policiais, direitos e vantagens de seu estado de origem. Opa, e aqui eu quero discutir com você. Então, o deputado Capitão Augusto traz um projeto inovador, traz um projeto mais do que justo, mas eu tenho que ver. Será que os policiais e os bombeiros querem fazer essa troca? Vamos aos problemas dessa redação. A redação não poderia ser mais detalhada, porque ela ia ferir a autonomia legislativa do Estado, do Distrito Federal. Então, ela deu essa permissão. Você sabe que quando você ingressa por concurso público a um cargo de um ente federado, de um Estado, Distrito Federal, você tem vários controles. Você tem o controle da corrigedoria do Estado, contradoria do Estado, cada Estado chama de um nome. Você tem o controle externo da atividade policial pelo MP. Você tem o controle das corrigedorias. Você tem o controle externo exercido pelos tribunais de contas estaduais. Então, você tem vários... Você vai estar sendo observado por vários órgãos quanto à permuta e quanto à sessão. Faz sentido o que eu estou falando até agora? Eu quero trazer uma informação clara. Evidentemente que eu não consigo fazer um vídeo de três minutos, igual a gente estava vendo aí na internet. O cara sabe tudo. Em três minutos ele resolve tudo. Ele ganha like, mas de verdade não traz nada. Legal. Gosto do deputado Capitão Augusto. Ele é da minha turma. Nós nos formamos juntos na Academia do Barro Branco. Nós somos da turma de 94. Dei um grande apreço por ele. Somos amigos. Ele acertou, mas a gente sabe que, nesse caso, ao ajudar principalmente a praça que quer mudar de estado, voltar para o seu estado de origem ou começar uma nova vida em outro estado, ele traz um problema. Vamos lá. Quando ele fala de permuta, quando ele fala de permuta, caramba, então eu vou escrever aqui, gente, só para você entender, eu estou falando da permuta, a caneta agora falha, estou falando da permuta, permuta. Então a permuta, vamos lá, é a troca que ocorre entre militares estaduais, entre os militares estaduais, então eu tenho, por exemplo, o policial 1, ou a policial 1, queira trocar a atividade que exerce no estado do alfa para o estado beta, então ele ou ela, eles fazem essa troca. Beleza. Até aí normal. Ah, eu tenho os interessados, o comandante-geral autorizou, beleza, beleza. Só que a troca entre os militares estaduais, eu tenho um problema. Primeiro, ela ocorre somente entre polícias? Beleza. Ela ocorre somente entre bombeiros? Beleza. Então, entre polícia, então polícia 1 e polícia 2, eu tenho a permuta. Bombeiro 1 para bombeiro 2, bombeiro de estado alfa, bombeiro de estado beta, aqui, tudo certo. É tudo aqui, ops, ficou um pouco fora da tela, não, né? Vocês estão, acho que estão conseguindo ver daqui, aqui às vezes, deixa eu só tentar corrigir aqui a tela. Cara, eu não vou, é isso aí, vocês estão vendo aqui, legal. Então, aqui, tudo certo, aqui tudo certo. A pergunta é, São Paulo, o ingresso ao bombeiro e à polícia militar é o único concurso público, porque em São Paulo, nós temos a instituição polícia militar tendo policiais e bombeiros. Acho que tem mais um estado, a maioria dos estados já resolveu isso, né? Bombeiro é bombeiro, cuida da defesa civil e outras atividades por atribuição de lei e polícia cuida da prevenção e manutenção da ordem pública. resumindo é isso, tá? Não tem nem certo nem errado, tem constatação. A minha pergunta é, policial 1 do estado alfa quer trocar com bombeiro 2 do estado beta. Essa permuta é permitida? Essa permuta é permitida? Porque a norma, né, que o deputado da Capitão Augusto fala entre os interessados, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Entre os interessados. Interessados policiais, interessados bombeiros e entre eles. Primeiro impasse jurídico a ser resolvido pelos estados vai ser esse. eu posso fazer a permuta entre policiais que se interessaram, entre os comandantes gerais de instituição polícia e instituição bombeiro? A lei não deixou clara. Então, cada estado vai ter que resolver isso. Agora, cada estado vai ter a sua lei em acordo com a outra lei, né, de quem está fazendo a permuta. O estado permite. Ah, o estado de São Paulo permite. Eu estou falando de São Paulo porque eu moro aqui em São Paulo. Mas o estado do Rio de Janeiro não permite. Então, eu não consigo fazer essa permuta porque a legislação do Rio de Janeiro não permitiu. Entenderam isso? Então, além de a gente pensar entre as instituições militares, polícia e bombeiro, eu tenho que pensar na legislação. Vamos supor que a gente vai ter a normalização de ingresso às carreiras policiais e de bombeiro, né, pedindo o currículo mínimo e aí isso deve equalizar. Mas nós sabemos que tem estado que hoje já pede nível superior em direito para ser oficial de polícia e outros estados com ensino médio. Aqui em São Paulo só ensina o médio e se presta um concurso que é estilo vestibular, bem difícil, estilo AMAN e aí você faz a academia do Barro Branco por quatro anos. Aí você sai com nível superior, né. Sai bacharel em segurança da ordem pública. Então, esse é o primeiro embate. Segundo embate que você tem que saber e preciso falar é, deve existir a lei que trate, né, exatamente dos pontos mais cruciais entre os entes federados. Porque quando você faz a permuta, você tem um vínculo jurídico com a sua instituição. Eu ingressei, eu tenho um vínculo jurídico com a Polícia Militar de São Paulo. Eu ingressei, eu sou militar. O colega entrou na Polícia Militar de Minas, ele tem um vínculo jurídico, vou fazer a permuta. A pergunta é, meu vínculo jurídico é com a origem em São Paulo ou é com Minas Gerais que eu quero mudar? E do colega, como é que fica esse vínculo jurídico? O problema do vínculo jurídico é que tem todos os demais reflexos. Eu vou dar um exemplo. Aposentadoria. Você vai para reserva, você vai para reforma. Então, você tem que vencer o concurso, o tipo de atividade, carga horária, e escala. Se tudo isso estiver certo, você vai se aposentar. Quem é que vai pagar o seu salário? Quem vai pagar a sua aposentadoria? O tesouro do estado de origem? É, de origem. Tá, mas você trabalha então no outro estado. Então, do outro vai pagar. Não, o outro estado não vai querer pagar. Então, esse é um problema jurídico que precisa ser resolvido. Certo? Outro problema jurídico. Você é policial, entrou na Bahia, você é soldado, tem um ano de atividade policial na Bahia. Um ano. Vamos supor que a lei tivesse resolvido, dois anos de atividade policial na Bahia. Você é soldado. E tem um antigão aqui em São Paulo 15 anos de soldado. Vocês podem trocar? Pode, beleza. E como que fica a aposentadoria? Porque o policial que tem 15 anos de serviço, antigão, soldado antigão, vai para a Bahia com 15 anos. E se aposenta em 15. E você que veio para São Paulo, você ainda tem 28 anos. Quem é que paga essa diferença? Como que é feita essa compensação? Por que que eu estou trazendo essas informações? Porque não é para jogar água fria em quem pensa em permutar. Mas é que existem várias leis que precisam ser tratadas. E aí que está no seu estado, você já pode conversar com o seu representante na assembleia. Passando a lei, os estados precisam conversar como que vai se dar essa permuta. Então, falando da permuta, que é o caso mais gravoso, nós temos que entender somente entre policiais, somente entre bombeiros, e bombeiro e polícia pode. E como que fica o vínculo jurídico? Eu entrei para trabalhar 40 horas semanais. Aí eu transfiro para outro estado que tem 30 horas semanais. Ah, mas sabe, eu entrei para 30, vou para o estado de 40, mas você quis, beleza. E assim, a gente está falando de policiais, a gente está falando de interessados. Só que a gente tem outros quadros, a gente tem quadro de praça, quadro de oficial, quadro da saúde, quadro auxiliar, quadro de especialistas. Como que os estados vão resolver isso? Você entende que esse é um processo jurídico um pouquinho mais ampliativo. Tá, beleza. Existe outro instituto que eles pediram, que o pessoal colocou aqui no YouTube e pediu para eu comentar, que é o da sessão. O que é a sessão? É o instituto de ceder, entre astros, de emprestar um militar estadual para outro ente federado. Contudo, o vínculo originário permanece no estado de ingresso do policial. Porque a sessão não é definitiva. Ela pode ser prolongada por 30 anos, mas ela não é definitiva. Quando termina a sessão, você retorna ao estado de origem. Você pode ficar 30 anos trabalhando, prestei a concursão de São Paulo, só soldado aqui, conseguiu a sessão para trabalhar no estado de Roraima. Beleza, ótimo, excelente. Quem aqui vai pagar o seu salário? Continuamos a mesma dúvida. O estado onde você está trabalhando é o estado de origem. Porque se for o estado de origem, vai pedir compensação. É um instituto normal. Eu empresto o policial, faço a sessão, mas quem paga o salário é o destino. Isso é normal, gente. A sessão é um instituto jurídico que permite que servidores, que funcionários públicos trabalhem em outros órgãos do estado. É uma prática, eu vou falar aqui para você, é uma prática relativamente normal dentro das secretarias e poderes do ente federado. O policial, o servidor da saúde, o servidor da educação, o servidor do planejamento, a secretaria da fazenda, eles podem ser incedidos em razão das suas especialidades. existem muitas legislações que já tratam disso, mas a sessão para outro estado precisa ser ajustada. Mas esse processo de sessão não precisa de lei. Acredito, eu acredito que é um termo de convênio entre os entes militares, perdão, os órgãos militares entre os entes federados. Então, se o comandante-geral do bombeiro quiser fazer um acordo, um convênio com o comandante-geral da polícia para a sessão de policiais e de bombeiros, tranquilo. Claro, geralmente é de bom termo que quem faça esse termo de convênio seja o secretário de segurança pública, o secretário de defesa social, o secretário de defesa civil, mas a autorização é do comandante-geral. Então, é uma prática mais fácil, mas a gente tem alguns problemas a vencer, mas o convênio resolve, eu empresto o policial, eu cedo o policial, eu cedo o bombeiro, quem paga é o destino. Só que no destino, não é o comandante-geral que vai pagar o salário, é a secretaria da fazenda. Então, essa sessão envolve o tesouro do outro ente federado. Isso se for ajustado em convênio. Porque, se um policial, um bombeiro, eu saio do estado alfa para o estado beta, aqui eu estou cedendo e estou pagando para ele trabalhar em outro estado, normalmente, a sessão entre servidores, quem arca com salários, é o órgão, é a instituição que está recebendo esse servidor. O servidor não pode ter prejuízo nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Isso é ponto pacífico na nossa fala, isso é ponto pacífico no direito administrativo, isso é ponto pacífico que nós encontramos aí nas demais legislações. Eu entendo que a sessão, na sessão, não é necessária a troca de militares dado por lei. Então, eu acredito que um termo de convênio entre as instituições isso se resolve. Eu quis mostrar para vocês exatamente, vou até mostrar aqui para vocês, o que está sendo falado, deixa eu só apagar aqui para não ficar feio, gente, o que está sendo falado, o que está sendo trazido aqui, no artigo 41 da nova lei orgânica encaminhada pelo presidente da Câmara dos Deputados ao presidente do Senado. Claro que tudo pode mudar, mas a ideia é que essa lei orgânica seja implementada no ordenamento jurídico das polícias e dos bombeiros militares. O artigo 41 que nós falamos aqui, 41, ele fala então da solicitação dos interessados, são os militares estaduais, integrantes de cargos de polícia e de bombeiros, então são cargos, são os policiais, são os bombeiros, e eles vão poder fazer a permuta ou a sessão. Ok, gente? Então, eu espero que eu tenha trazido para você informação, a única coisa que eu peço para você, deixa um like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e assim a gente vai criando essa comunidade de policiais e bombeiros militares no Brasil inteiro. Então, nos comentários, põe o que você acha, põe o que você acha que eu errei, faça a sugestão para eu opinar aqui, para eu poder compartilhar com vocês, comentem, o pessoal está interagindo bastante, tá? Então, é isso, turma, eu agradeço você ter me assistido, né, meu ouvido, até agora, eu espero que eu tenha sido claro nesses dois institutos, claro que eu não tenho a verdade absoluta, eu falo dentro da minha experiência como oficial da reserva não remunerada, ter ficado por quase 18, 19 anos na polícia militar e entendido um pouco desse direito administrativo, né, o direito que envolve as nossas vidas. Então, a ideia aqui é compartilhar o conhecimento. Eu sou Rodney Danca, sou professor dos cursos CPP, um curso especializado para os concursos de ingresso às carreiras da polícia militar e nos concursos internos. Concurso de soldado aqui em São Paulo, concurso do CFO, concurso de cabo, sargento, sexta PM, e assim vai, QS, e assim vai. Então, turma, eu agradeço, ponha seus comentários, não esquece de deixar o like, a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, tudo de bom, força e honra sempre.